Um homem foi assassinado ontem à noite na cidade de Rolândia. Jovem ainda, viu? E o Edson Neves está trazendo aqui, está chegando para trazer as informações pra gente. Edson, conta pra gente como que foi esse assassinato lá na cidade. Ô Fernando, as informações ainda são bastante preliminares, né? O que se sabe é que esse homem, então, acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. Ele estava em via pública, no meio da rua, no Jardim Nobre, na cidade vizinha de Rolândia, quando teria sido surpreendido, então, por esses disparos. Inclusive, as equipes do SEAT nem foram acionadas no local, porque esse rapaz acabou tendo morte instantânea devido aos ferimentos que ficaram concentrados na região da cabeça. Inclusive, com bastante sangue no chão, né? Uma cena bastante forte e bastante chocante. Essas informações agora foram colhidas e também parte delas repassadas à Polícia Civil de Rolândia, que agora, o Fernando, vai ficar responsável pelas investigações, no sentido de apurar tanto a identificação desse rapaz, que ainda não foi confirmada, quanto também a autoria desse crime, se tem aí um ou mais envolvidos, e também, claro, né, que é sempre um ponto de bastante destaque, a motivação para o crime. Então, primeiro, a vida pregressa desse rapaz, se ele tinha envolvimento com o crime, e aí, a partir disso, claro, diversas linhas de investigação que são utilizadas aí pela Polícia Civil para apurar, então, todas as circunstâncias desse crime que ontem aí chamou bastante atenção na cidade vizinha de Rolândia. Esse rapaz, então, é um jovem, a gente percebe pelas características físicas, sendo aí atingido por tiros no meio da rua. Então, vamos lá, vamos lá.